Boletim TV Universo Olá, uma boa tarde. Eu peço licença para entrar na sua casa e atualizar as principais informações do dia na primeira edição do Boletim TV Universo. Um grande volume de chuva caiu no litoral norte do Rio de Janeiro nesta terça-feira. As cidades mais atingidas foram Rio das Ostras, Macaé e Campos dos Goitacazes. Pessoas tiveram que ser retiradas do ônibus com o auxílio de um caminhão da Prefeitura de Macaé. Moradores do Morro de São Jorge pedem ajuda dos órgãos públicos, pois uma avalanche desceu pelas ruas do bairro. Em Rio das Ostras, um supermercado foi invadido pelo grande volume de água. Ruas ficaram destruídas. A Justiça manda a Câmara de Niterói suspender discussão de projeto que altera regras urbanísticas da cidade. O texto altera a lei que regulamenta o uso da ocupação do solo e abre possibilidade de construção de prédios altos na região oceânica da cidade. O projeto trata do planejamento urbanístico da cidade, licenciamento para novas construções e sobre quais áreas podem ser destinadas a construções residenciais, bem como quais áreas são de interesse histórico e socioeconômico. Os moradores de Niterói se dizem preocupados com a maior ocupação da cidade por prédios altos em áreas onde, atualmente, não podem ser construídos. O Ministério Público acompanha a tramitação do projeto desde março, quando recomendou que a população fosse consultada e pudesse opinar. Na última sexta-feira, a Câmara convocou de última hora uma audiência pública que foi interrompida e suspensa por uma decisão judicial que determinou a suspensão imediata das discussões. O promotor Leonardo Cunha de Souza foi quem levou ao plenário a decisão da juíza Cristiane da Silva Brandão, da nona vara civil de Niterói. A decisão atendeu um pedido do Ministério Público para que sejam suspensas todas as discussões em torno do projeto de lei. E assim a gente completa a primeira edição do Boletim TV Universo. Arroba TV Universo 32 são as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e o nosso canal no YouTube. Notícias do Brasil e do Mundo você vê a partir das 9 horas da noite no Jornal da Cultura. Eu volto logo mais à noite para atualizar tudo o que acontece no Rio e no Grande Rio. Tenham todos uma boa tarde. Tchau.